Olá, eu sou o Jenny Guizo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que existe há mais de 25 anos e está presente em todas as regiões do Brasil. O Observatório das Metrópoles é um instituto nacional de ciência e tecnologia composto por 18 núcleos que estudam as questões sobre a vida nas metrópoles brasileiras. Esses são os destaques dessa edição. Livro. Qual a relação entre o agronegócio e a urbanização na região metropolitana de Fortaleza? Para identificar e compreender algumas das principais tendências de transformação de uma das regiões metropolitanas mais importantes do Brasil, Denise Elias, Renato Pequeno e Felipe Rodrigues Leitão lançaram o livro Estudos sobre Agronegócio e Urbanização, a região metropolitana de Fortaleza. Segundo Denise Elias, algumas atividades agropecuárias na região metropolitana de Fortaleza estão passando por uma reestruturação produtiva, difundindo o modelo do agronegócio, afetando o uso e a propriedade da terra e a estrutura fundiária. A autora comenta sobre as relações entre a cidade e o campo. De um lado, nós temos a territorialização do capital do agronegócio no espaço agrícola da região metropolitana e, de outro, a monopolização de parte desse espaço pelo capital da agroindústria alimentar, o que explica muitas das relações entre as cidades e o campo, além de influenciar a reestruturação urbana e regional. Por outro lado, Fortaleza é o principal centro de gestão do agronegócio no Ceará. Portanto, entender o agronegócio é essencial para compreender parte da economia e da urbanização da região metropolitana de Fortaleza. Você pode fazer o download da obra Estudos sobre Agronegócio e Urbanização, a região metropolitana de Fortaleza, na biblioteca digital do nosso site. Fórum Local Com o objetivo de contribuir com o processo eleitoral de 2024, o Núcleo Goiânia do INCT Observatório das Metrópoles promoverá, no dia 23 de agosto, o Fórum Observatório das Metrópoles nas Eleições 2024. Um outro futuro é possível. O evento ocorrerá no auditório do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. O fórum é voltado para candidatos e candidatas às prefeituras e câmaras municipais das cidades que compõem a região metropolitana de Goiânia. As inscrições estão abertas. Evento. Disponíveis à programação dos simpósios temáticos e inscrições para o Encontro Nacional Metrópolis. Um outro futuro é possível em Natal, no Rio Grande do Norte. O evento será realizado de 2 a 4 de setembro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O resultado dos trabalhos selecionados para os simpósios temáticos foi divulgado e já está disponível a programação das apresentações. As inscrições são gratuitas e o evento é aberto ao público. Entrevista. Dando sequência à série de entrevistas produzidas para o projeto Observatório das Metrópoles nas eleições Um Outro Futuro é Possível, as pesquisadoras Yara Bayardi, Gabriela Ortega e o pesquisador Gustavo Serafim falaram sobre o Sistema Único de Mobilidade e Tarifa Zero com o cientista político Robson Carvalho. Você pode conferir o vídeo em nosso canal no YouTube. Lançamento. Escrito por Ana Maria Isardo Santos Gomes, pesquisadora do Núcleo Brasília do INCT Observatório das Metrópoles e procuradora do Distrito Federal, o livro Direito Urbanístico, uma análise crítica da produção doutrinária nacional, será lançado na Livraria Circulares, em Brasília, no dia 22 de agosto, às sete da noite. Esse foi o Boletim Semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda sexta, aqui na Rádio FRJ. A produção é de Tuani Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra no observatóriodasmetrópolis.net.br. Até mais!